Falta só um celular e hoje eu estou aqui para gravar Noob vs Pro no MoneyCraft, então bora lá, a casa do Noob é essa, a casa do Pro, olha o que tem dentro, aqui ó, que eu encantei, e aqui é um, então vamos começar. Terminou, sim, 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 sim. Pera aí, galera. Tá bom, galera. Acabou a rodada do Mubi. Vamos para a rodada do Pró. Pera aí. Vamos guardar. Galera, essa armadura aqui é inquebrável. Então, bora lá. Eu acho que, tipo, ele... Tipo, ele foi... Eu sabia. Lutar com algum negócio, ele morreu. Fiz que ele já foi aqui, ó. E já... Acabou a rodada do... Rodada do Pró. Rodada do Pró. O que é isso? 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 O que é isso?